Fala pessoal, e aí? Tudo tranquilo? Tudo rapaz? Tranquilidade, meus amigos! Vamos começando mais uma live aqui, Felipe Carestiato, Raph Diglio, Bruno Silva, Douglas Wellington, William Caprarro, Bem Cripto, Isabel Magalhães, Cid, Thiago Soares Damas, Márcio Matos, Vicente Alves, Gilson Endelécio, tamo junto, Nubi Player, Gê Vasconcelos, tamo junto, Thiago Soares Damas, hoje o bicho pega, tá com cara, tá com cara. Marcielo Andrade, LeoCriptXCH, Gabriel Bizi, Dri Black, a Faca do Samuca, tamo junto, Patrick. Tu, 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 pá! Tu, 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 pá! Vamos, Patrick, aí. Tu, 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 pá! Tu, 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 pá! Deixa eu ver, Marcelo Passos, tamo junto, Jean Delin, Eugênio Jerônimo, tamo junto, Thiago Bezerra, Whindersson Nascimento, Marcelo Crepaldi, Salles, deixa o like, deixa o like, EAMM's, Vander Almeida, João Antônio David, Momo Emozin, tamo junto, João Carvalho, Máximo, Alexandre Daniel, Dias Azul, e aí, filhotes de baleia, exatamente. Cadê os filhotes de baleia? Filhote de baleia. Danilo Oliveira, Chaves Sinistro, Robson Rodrigues, algo de bom não está por vir, JP Morgan mandou investidores realizar lucro. A gente já falou sobre isso, né? Já falamos sobre isso. Clériston Aguiar, tamo junto, Eline Pereira, deixa eu ver aqui. Exatamente, exatamente. Lardo Cilar, tamo junto, Mineirinho, Marco Gomes, Carlos Nascimento, Rodrigo Pereira dos Santos, Edenilson Carlos, Carlos Conspirativado, Carlos Rondelli, Douglas Williams, Juliana Silva, DF Guitar, Rodrigo Paco, tamo junto, tudo bom, irmão. Paulo Araújo, Canal Go, SGT, Pineapple Pen, Johnny Bronson, Biba Cunho, Orlando César, Fernando Costa, Rodrigo Paes, Paulo Demasi, Marcelo Colares, Osnildo Catarina, Juliana Silva, tamo junto, João Barreiros, calma, fica tranquilo, pai, fica tranquilo. Anderson, é isso aí, bem-vindo, irmão. Sonho de Consumo, tamo junto. Luiz Moraes, Cantor Gordinho, me tiraram do grupo dos tubarões, não entendi. Aqui não tem grupo de tubarão, aqui. Aqui, acho que você tá confundindo o canal, meu cara. Aqui não tem grupo de tubarão, não. Aqui é só baleia. Anderson Almeida, Emerson Pelizer, posso aguardar o creche deitado? Deixa eu ver. Vinícius Rossini, Clécio, João Paulo Cabreira, Rafael Andrade, André Personal, comprei meu topinho nos 23,300 e tô de boa, só esperando descer e depreciar todo meu patrimônio. Que isso, meu cara, que isso? Aí não. Deixa eu ver. Huberto Brito, Marcos Paulo Matias, assinei Baleia Azul, tem que fazer mais alguma coisa? Ué, como é que você assina o Baleia Azul e não tem nenhum emblema seu de membro aí, meu cara? Cadê o seu simbolozinho de membro? Carl, JP, Márcio, Adriano Ferreira, Jonas, Novaes, tamo junto. Daqui a pouco eu volto com vocês, pessoal. Daqui a pouco eu volto com vocês. Vamos lá. O que a gente pode esperar do Bitcoin? Tem algumas coisas acontecendo agora, graficamente falando, tá? São coisas que não são boas pra quem tá comprado, tá? A gente já falou ontem sobre possível realização de lucro. Deixa eu dar uma olhada aqui na dominância do Bitica. Dominância do Bitcoin segue caindo, tá? Isso aqui é algo positivo, tá? No nível de sobrecompra aqui no gráfico diário. Então, se o Bitcoin se estabilizar, pode e devem ter altcoins que vão subir mais do que o Bitcoin, tá? Então, já fica registrado isso daí. Mas, e o queridinho Bitcoin? O que a gente pode esperar do Bitcoin? Será que o Bitcoin tá interessante? Será que não tá? Vamos dar uma olhada aqui no gráfico semanal, no gráfico diário, no gráfico de 4 horas. Dá uma olhada aqui o que que tá acontecendo. Vou começar aqui com o gráfico semanal do Bitcoin. Gráfico semanal do querido Bitcoin. O que que a gente tem aqui, bom, pessoal? A gente fechou o gráfico semanal, claramente com o volume descendente. Isso é indiscutível, certo? Deixa eu mudar aqui a cor aqui, botar um vermelho aqui, rosa. Claramente sem volume. Esse é um sinal de fraqueza da força compradora, tá? Então, a gente segue sem volume, embora tenham sido volumes maiores do que, porra, do que, desde que o Bitcoin começou a cair do seu topo histórico, a gente não vê um nível de volume nesses patamares, tá? A gente começou a ver volume aqui na casa de 18.600 dólares. Então, esses dois volumes que tivemos nessas semanas aqui foram algo que não acontece desde a bull run passada, tá? Isso tem que ser levado em consideração, beleza? Mas, como a gente tá com volume descendente, isso não é algo bom pra que o preço continue subindo. Então, é natural, pessoal, que a gente tenha correções no meio do caminho. Agora, entenda uma coisa que eu vou falar pra vocês. A dominância do Bitcoin, ela subiu, não muito, mas subiu bem. Então, evitem shortar altcoins, pessoal, tá? Porque, mesmo que o Bitcoin caia e ele segure numa base de preço, quer seja uma sobrevenda do gráfico de uma hora, uma sobrevenda no gráfico de quatro horas, sobrevenda do gráfico de... Ah, pessoal, vai ter altcoins subindo e subindo forte aí, tá? Então, evite shortar altcoins nesse momento, porque elas tendem a subir mais do que o Bitcoin, beleza? Então, no semanal, a gente tá com um ensaio de um rompimento aqui, é natural a gente rejeitar no primeiro momento. Então, olha, seria natural o Bitcoin voltar aqui entre 21 mil e 100 dólares até os 18 mil e 500 dólares. É natural uma retração de Fibo aqui, pra gente voltar e tentar depois romper essa região. Então, abaixo de 20 mil dólares, pode ser uma eventual retração aí para quem quer entrar comprado, tá? Abaixo de 20 mil dólares, beleza? Antes disso, eu não acho interessante uma exposição... Ah, mas e se subir? Se subir, você vai pegar numa retração de Fibo, tá? Você tem que pegar em fundo e não numa região que já estourou aqui duas semanas seguidas, tá? Ah, mas pode subir reto? Pode, mas ele vai ter que dar uma queda pra depois ele voltar a subir. Isso é natural, isso é clássico aí de um mercado em tendência de alta, tá? Então, no gráfico semanal, a gente tá perdendo esse volume. Quando a gente coloca aqui na região da acumulação e distribuição, a gente tá num nível semelhante ao passado aqui, então a gente não tem nenhuma divergência, nem confluência aqui de acumulação e distribuição. O que a gente pode ver é que a gente tá aqui na região 60 de sobrecompra do gráfico semanal, tá? Então, a gente tá chegando a níveis elevados e no gráfico diário nós já apontamos divergências, tá? A gente tá com topos ascendentes aqui no gráfico diário, certo? E topos descendentes aqui no RSI. Então, isso é algo ruim. Isso mostra o enfraquecimento da força compradora, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem esse enfraquecimento da força compradora, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui o acumulação e distribuição fazendo claramente um padrão de distribuição, tá? Como assim, Samuca? Bom, repare que a gente tem um topo, esse topo vem nesse aqui, andou fechado aqui, tá? 22.700 dólares. Consegue ver? 22.700 dólares. A gente tem este topo aqui, tá? Então, a gente tem um fechamento acima desse topo aqui e uma queda nessa região. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui uma lateralização, tá? E a gente tem ainda aqui, ó, um topo descendente. Então, a gente tem uma distribuição no gráfico diário, justamente numa região de sobrecompra do BTC, tá? Então, isso me chama a atenção, certo? Isso mostra que, mesmo que o Bitcoin suba, aqui a gente está numa região de topo e eu posso botar essa região aqui entre 23.000 e 25.000 dólares por conta da liquidez ali, tá? Então, nós temos uma região de topo aqui sendo formada e seria o mais indicado, aí seria o natural da gente fazer correções daqui em diante, tá? Seria natural isso acontecer, beleza? Mas não significa que vai acontecer agora. Ele pode até vir aqui e dar uma estopada aqui para depois ele cair, tá? Deixa eu botar o gráfico de quatro horas e tentar interpretar o que está acontecendo aqui, tá? No gráfico de quatro horas nós temos diversas divergências de bearish, tá? Topos e fundos descendentes aqui no RSI. Isso são divergências de queda, tá? Então, isso mostra que o Bitcoin não tem força para subir, mas ele deixou um candle aqui, vamos dizer bonito, mas esse candle aqui foi simplesmente uma compra da sobrevenda do gráfico de uma hora, tá? Eu estava acompanhando, daqui a pouco eu mostro para vocês. Quando a gente bota aqui no quatro horas, vamos ver como é que está aqui essa acumulação, distribuição aqui, tá? acumulação, distribuição. Se a gente fosse basear por topo, a gente está neutro aqui agora nesse momento, tá? Esse indicador aqui mostra uma neutralidade, beleza? Ao mesmo tempo, eu vou ter que botar o gráfico de uma hora aqui para a gente ver que o Bitcoin foi numa região de sobrevenda, tá? Ele chegou aqui, vai ter região 34 de RSI, então chegou no nível de sobrevenda e isso ocasionou em compras aqui nessa região, muitos stops acionados automaticamente abaixo desse fundo aqui, muita gente deixa stop curto, o mercado vai lá, stopa e volta a subir. Mas tem um outro fator que me chama a atenção, que eu tenho que mostrar aqui para vocês, tá? Mas deixa eu destrinchar o gráfico de uma hora aqui primeiro. Deixa eu ver a acumulação, distribuição aqui de uma hora, como é que está. Acumulação, olha como é que numa hora a gente segue acumulando, consegue ver? No gráfico de uma hora, seguimos subindo, tá? Então, no curto espaço de tempo, o Bitcoin tende até romper essa linha de tendência de baixa aqui, tá? Então, no curto prazo, está para cima, o gráfico está apontando para cima, no médio prazo, temos uma indefinição e no gráfico diário, nós temos uma distribuição, tá? Então, em curto espaço de tempo, que é o que a gente está vendo agora, o gráfico está apontando para cima, pessoal, tá? Então, isso é bem relevante, isso mostra que, pelo menos, o Bitcoin deve lateralizar aí, então, altcoins tendem a subir mais, beleza? É muito importante vocês entenderem isso, tá? Show de bola. O que que te chama a atenção, Samuca? O que me chama a atenção é simplesmente o long short rate do Bitcoin ou, propriamente dito, a alavancagem. O que que está acontecendo com a alavancagem agora, nesse momento, tá? Então, a gente chegou a bater a região de 1.05 hoje ainda, uma hora da tarde, e isso acabou trazendo, né, uns stops aqui, muita gente alavancando no topo, com stop curto. Acabaram sendo estopados, então, a gente tinha aqui uns longs abertos, né, então, o mercado veio aqui, deu essa queda brusca aqui, estopou esses longs aqui, e já voltamos pro long short em 0.99. O que me chama a atenção é o seguinte, nós estamos subindo sem volume ao mesmo tempo que a gente está voltando para a região 1 do long short rate, tá? Então, a alavancagem está 1 para 1, a gente pode ter sardinhas gananciosas aí querendo alavancar o topo, e quando isso começar a ficar acima de 1, 1.5, 1.10, 1.20, começar a subir, aí, provavelmente, o Bitcoin vai começar a dar aquela curvatura para baixo, e talvez depois cair mais forte, tá? Mas agora, no atual cenário que está com long short de 0.99, é mais provável que o Bitcoin ande de lado e talvez até suba um pouquinho mais, vindo aqui para as regiões aqui de 23 mil dólares de novo, ou até um pouco acima, tá? Mas, se a gente botar o gráfico de 1 hora aqui, o que a gente interpreta aqui? Cara, o Bitcoin está com uma LTB aqui, ó. Então, essa LTB, por estar sendo formada no topo, a maior probabilidade de uma LTB é romper para cima, tá? Então, a gente tem aqui esse canal aqui sendo formado aqui no Bitcoin, tá? E essa probabilidade aqui é do mercado simplesmente romper para cima, vai vir estopar essa galera aqui nos 23.100, talvez até vir aqui em cima nos 23.400, tá? Para depois a gente ver como é que vai ficar o Open Interest, como é que vai ficar o Long Short Rage. Agora, fato é que o mercado está numa região de realização de lucro, tá, pessoal? Então, não fique achando que o mercado vai subir sem parar, sem uma correção, porque isso provavelmente não vai acontecer, tá? O ideal é a gente esperar uma correção agora, não é hora de, você não comprou lá embaixo, não quis expor risco, é melhor você, se você não sabe fazer trade, é melhor você ficar de fora agora nesse momento, tá? Deixa eu botar o 15 minutos aqui para ver o que está acontecendo. Vamos ver aqui no 15 minutos, o que a gente tem? No 15 minutos nós temos um padrão que rompe para baixo, tá? Então nós temos uma LTA, nós temos um canal aqui íngreme, então no curto espaço de tempo o Bitcoin pode até vir para 22,800, 22,900 talvez, para depois voltar aqui para baixo, aqui retestando 22,500, talvez até um pouco abaixo aí, tá? No curto espaço de tempo, para depois a gente ver, ele precisa romper isso aqui formando uma linha de tendência de baixa para a gente acreditar numa retomada aí, pelo menos aqui, para ele ficar andando aqui nesse canal aqui, beleza? Com o long short nesses patamares, fica difícil falar que o Bitcoin simplesmente vai corrigir agora, nesse momento, abaixo de 21 mil dólares, eu particularmente não acho que isso vai acontecer agora, tá? Mas fica aí a reflexão para vocês. No gráfico de uma semana, a gente abriu verde agora nesse momento, tá? O que me chama atenção é nós não temos o interesse no mercado futuros, tá? tá tudo vermelhinho aqui, ó, nós só temos aqui grandes volumes aqui nessa região, mas isso já aconteceu aqui atrás também. Isso aconteceu aqui, esses grandes volumes aqui, e o mercado subiu e depois caiu, tá? Então vamos acompanhar como que vai ser essas próximas semanas aqui. Agora, não faz o menor sentido o Bitcoin ter vindo até aqui estopar dessa galera se não for para vir buscar essa zona de liquidez aqui, tá? Então é um fator que eu estou acompanhando aí, beleza? Aquela zona de liquidez que é uma zona de liquidez antiga, desde que o Bitcoin estava aqui nessa região, nós já falávamos dessa liquidez nos 25 mil dólares, agora ele foi para buscar os 25 mil dólares, tá, pessoal? Então é um fator que me chama muita atenção aí, tá? Curto espaço de tempo gráfico diário, gráfico diário. Cara, está sem força, não está tendo muita força aqui, basicamente nós temos que ficar de olho nessa LTA aqui, se perder essa LTA aí o bagulho vai ficar doido aí para o Bitica, tá? Eu vou até ter que botar no 4 horas aqui para dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Então, se eu botar aqui, vocês vão ver que o Bitcoin veio ali praticamente ali naquela agulhada ali, tá? Foi quase ali, tá? Então a gente tem aqui claramente uma cunha sendo formada aqui agora nesse momento é um padrão de distribuição, tá, pessoal? A gente vai romper topo sem continuação, romper topo sem continuação até que isso aqui estreita demais e aí sim vem o rompimento para baixo, mas isso leva um dia aí, tá, pessoal? Aqui, vai estreitando, depois volta para cá e aí sim nós temos o rompimento dessa cunha, dessa rising edge, tá? Então, tem pessoas aqui fechando suas posições de short agora nesse momento, long short já voltou acima de 1, então o que me chama atenção é o long short voltando acima de 1, o que me mostra sim que estamos tendo realização de lucro aqui nessa região, tá, pessoal? Então, para quem está comprado é ideal ter uma realização de lucro aí, mesmo que pequena por essas regiões aí. Beleza, meus amigos! Deixa eu ver, 18 minutos de live, depois que eu entrei para as criptos parece que eu não tenho mais vindo. E o índice de dólar, vamos ver o DXY aqui como é que está? DXY, Bom, numa hora é indiscutível que está tendo uma região de consolidação aqui, tá? Quando começa a bater muito tempo numa região, bate no fundo, bate aqui, bate 3, volta, bate, bate, e aí bate, 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 é natural de ficar aqui mais algumas horas para depois voltar a subir. Então, no gráfico de uma hora eu enxergo uma consolidação sendo formada aqui, no gráfico de quatro horas, gráfico de quatro horas também nós temos uma consolidação sendo formada aqui, ou até um retângulo aqui, tá? A gente pode até considerar aqui um retângulo sendo formado aqui, beleza? Deixa eu ver aqui o gráfico diário, como é que está? Gráfico diário, bom, o gráfico diário aponta que se a gente for se basear aqui pelo RSI, nós vemos uma consolidação desde, cara, aqui está mostrando aqui o possível região de fundo agora no DXY, tá? Então, natural DXY voltar a corrigir daqui para cima, tá? Voltar a subir daqui, beleza? um fator que me chama a atenção é isso daqui, tá? Teve um fake out ali, a gente está abaixo ainda, tá? Então, é um fator que me chama a atenção aqui, além, né, dessa região aqui, beleza? Então, nós estamos aí dentro de uma região de suporte aqui até os 100 pontos, tá? Não perdendo 100 pontos, acredito que esse índice aí volta para 106, talvez 107, talvez acima, né, vamos ver como é que vai ficar aí a sobrecompra do gráfico diário. Deixa eu ver a dominância do dólar, que é inversamente proporcional ao Bitcoin, tá? A dominância do dólar perdeu uma linha de tendência de alta, está abaixo dessa linha de tendência de alta, né, mas está aqui no último fundo, né, que é o ponto de suporte máximo, tá? Eu só ficaria preocupado aqui com essa dominância se ele perdesse aqui os 5,75, certo? Esse fundo aqui, porque depois desse fundo só tem suporte aqui nos 4%, tá? Aqui embaixo. Então, se acontecer de perder ali, aí sim, a gente pode ter subidas violentas em criptos, mas, enquanto isso não acontece, eu acho tanto quanto improvável de acontecer subidas violentas aí, no gráfico, no gráfico do Bitcoin, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui no ouro, como é que está o Pax Gold aqui, Pax Gold, Pax Gold, Pax Gold, Pax Gold, cadê você, Pax Gold? Eu já passei, não vi. Deixa eu ver, BTC.D, vai, vou botar aqui, vou botar aqui, para a sua compra aqui no ouro, cara, o ouro já se valorizou 11%, então, o ouro está se valorizando frente ao dólar, tá? Está bem nítido, isso bem evidente, então, bom, se o ouro começar a corrigir e a dominância do dólar continuar caindo, nós podemos sim ter uma subida aí em cripto, tá? Mas eu não acho que isso vai acontecer agora, pode até acontecer da dominância do ouro começar a corrigir, porque já está em níveis de sobrecompra aqui, tá? Então, é o fator para a gente ficar de olho aqui, beleza? A gente pode ter uma correção no ouro aí nas próximas semanas, a partir de agora, beleza? Quem não pegou aqui embaixo quando foi passado, o ideal é não entrar aqui, tá? Esperar uma retração aí, beleza? Ao mesmo tempo, deixa eu dar uma olhada aqui no Ethereum, como é que está? O Ethereum da massa, como é que está o Ethereum da massa? O valor do dólar, né? O valor do dólar, 5,20 está aqui dentro desse retângulo aqui, ainda acredito que o dólar rompendo esse retângulo aqui, rompendo os 5,45, 5,50, eu acredito que ele dá um salto ali acima de 6 dólares, tá? Que é um fator para a gente ficar de olho aí, beleza? Vamos ver aqui, muitas moedas subindo, deixa eu ver aqui a IGG no gráfico diário como é que está, a IGG, nossa, subiu, já deu uma porrada grande aí, né? IGG, é isso daqui que vocês vão ver, moedas subindo forte aí na virada do dia e tudo mais, deixa eu ver aqui o Ethereum, eu quero ver, o Ethereum, 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 SDT, gráfico de uma semana, o Ethereum no gráfico diário já está apontando divergência aqui, já está apontando uma possível região de topo, não é um preço de topo, uma região de topo que também é esse topo anterior aqui, beleza? Também é esse topo anterior aqui, tá? Então nós temos uma região, possível região de topo aqui, no semanal também está sem volume, tá? Mas a gente ainda não está em sobrecompra, está em 57 de sobrecompra ali, então tem margem, até para subir um pouquinho mais aqui nos 1730, um pouquinho mais aí nos 750, tá? O Ethereum tem margem para subir aí. Dominância do Ethereum, essa dominância do Ethereum aqui, quando começa a cair junto com a dominância do Bitcoin, nós temos o pump de altcoins mais forte, tá? Então tem muita gente nova aqui, eu fiz uma postagem esses dias falando sobre a dominância do Bitcoin, né? Eu fiz a postagem assim, ó, se essa dominância aqui romper para baixo, vocês já sabem, mas as pessoas confundiram achando que a dominância do Bitcoin rompendo para baixo era ruim para as criptos, não. A dominância do Bitcoin rompendo para baixo, corrigindo, e a dominância do Ethereum acompanhando a dominância do Bitcoin, as altcoins explodem. E isso é um fator que você tem que acompanhar, tá, pessoal? Dominância do Ethereum e dominância do Bitcoin. Olha só, a dominância do Ethereum está para a queda aqui agora, pessoal. Sabe o que isso significa? Significa que nós podemos ver altcoins explodindo, tá? E você tem o viés dessa confirmação junto com a dominância do Bitcoin. Então, se a dominância do Bitcoin que estava 44,4, está 44,08, tá? A gente vai ter que botar no 4 horas para identificar o que está acontecendo, tá? Então, está caindo em LTB. se continuar caindo, cara, isso é bom para as altcoins. Vai ter altcoins explodindo, tá? Dominância do Bitcoin com a dominância do Ethereum caindo as duas ao mesmo tempo, as altcoins vão para Marte, para Júpiter, para Plutão, para puta que o pariu. Tenha isso na mente de vocês, tá? E eu acredito que uma dominância de 44 no Bitcoin não é a ideal ainda para se expor em altcoins. Já vale a pena correr o risco de algumas altcoins, tá? Mas o ideal era ver essa dominância aqui, acima de 47. Aqui seria extremamente interessante exposições mais pesadas em altcoins, tá? Acima dessa região aqui, beleza? Então, é um fator para ficar de olho, tá? Se acontecer dessa dominância explodir aqui e vir para cá, ali é ponto de se expor em altcoins e se expor com força, na minha opinião, tá? Aqui, se essa dominância corrigir aqui de 44 para 42, cara, vai ter altcoins aí subindo aí 100%, 200%, 300%, até mais do que isso, beleza? Porque quanto maior for essa dominância aqui, cara, mais forte vai ser a hora da subida das altcoins quando ela fizer isso aqui, ó. Aí você tem que entender, porra, a dominância vai aqui embaixo em mínimas. Ela veio acompanhando o bitcoin, certo? O bitcoin subia 3%, o altcoins subia 10%, não é tão estrondoso assim, mas quando o bitcoin andar de lado e essa dominância começar a cair ladeira abaixo, cara, vocês vão ver o que que é subida em altcoins. Então, anota isso que eu estou falando para vocês, principalmente se a dominância do bitcoin cair junto com a dominância do ethereum e se o ouro estiver caindo melhor ainda, porque as altcoins vão, porra, vocês vão ver altcoins subindo 50% num dia. Isso é real, tá, pessoal? Então, fica a dica aí para vocês, beleza? Agora, nesse momento, muitas moedas corrigindo, natural, depois dessa subida, dessa pancada de alta aí, ainda existem moedas aí que podem estar interessantes, eu posso até olhar aqui o que que está acontecendo aqui agora, as moedas que estão subindo, a gente tem a Didics subindo, tivemos alguns shorts aqui, foram abertos alguns shorts agora aqui nessa virada do dia, deixa eu botar aqui uma hora, tá vendo? E nisso, claro, a gente teve aqui o rompimento dessa resistência de baixa aqui, bem claro, bem evidente, subiu, estourou tampa, tivemos aqui as últimas 4 horas aqui em shorts, veio aqui estopar essa galera aqui em cima, natural, padrão, natural aqui, ver se voltar aqui para 1,71, 1,70, pode ativar uma compra aqui em Didics, tá? Olha aí, Ethereum Classic também, rompeu uma linha de tendência de baixa, tá? Explodindo, Bitcoin andando de lado vai ter, shitcoin, altcoin, explodindo, tá pessoal? Isso é real, tá? GMT, tivemos alguns shorts aqui sendo ativados, tá? Então, é interessante ficar de olho em GMT, que é uma moeda que explode, tá? Isso aqui parece uma bandeirinha de alta, tá? GMT, isso aqui parece uma bandeirinha de alta, ela provavelmente vem aqui para 57 centavos, 60 centavos aí, a gente pode ter uma subida aqui de GMT de mais ou menos aí 13, 15% aí de hoje para amanhã, tá? Vamos acompanhar, o long short dela não é o ideal ainda, tá? mas já estão shortando ela aqui, é um bom indício aí para ela, tá? Sem cheque, também estão shortando ela aqui, nada tão expressivo, eu gosto de moedas com long short mais baixo, tá? A Gal, Gal está 1,49, se continuarem shortando ela aqui, provavelmente nós vamos ver Gal aí, pelo menos aqui na casa de 2,20, tá? Celo, Celo, não, deixa eu ver a Ocean, Ocean tem muita gente alavancada ainda, tá? Mas está aqui dentro de um range que rompe para cima, tá? Esse padrão aqui de Ocean, ele rompe para cima, tá? Então é um fator quantificado de olho, Comp, Comp, também está parecendo a bandeirinha de alta aqui sendo formada, tá? Dá para ficar de olho nela, SKL, não, deixa eu ver, Safe, não, eu vou passar essa lista toda aqui, tá pessoal? Toda essa lista aqui tem uma éda para um cacete aqui, Bal, 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 parece uma possível formação de cunha aqui, tá? Um padrão de distribuição, tá? É um fator quantificado de olho se vai ser isso aqui ou não, beleza? Chainlink, Chainlink também subindo, a princípio, a princípio, nada demais aqui, Raven, Ravencoin, cara, Ravencoin, se a gente botar aqui o gráfico de uma hora, nós vamos ver essa linha de tendência de baixa aqui que está tentando ser rompida, tá? Então caso aconteça de entrar volume em Raven, olha que já está aparecendo aqui, deixa eu botar aqui o, esse gráfico aqui é melhor de ver, RVN, USDT, olha, olha o volume, tá vendo? Começou a entrar volume aqui, tá? Isso é um fator que aponta que Raven deve subir, tá? Então se ela voltar aqui para 0,024 ou abaixo, pode dar uma boa compra aí, acho que nem isso tudo aqui que eu estou vendo no semanal, deixa eu ver o diário aqui, embora esteja com divergência e tal, eu estou falando de scalps, tá? Gráfico de uma hora, olha como é que o volume começa a entrar aqui, tá vendo? O volume entrando, então nós temos que ficar de olho, ó, neste rompimento aqui que já está acontecendo, tá? Então, 0,0286, vamos botar o 15 minutos aqui, ó, 15 minutos, ó, rompendo, tá? 15 minutos rompendo aqui, bem claro, tá? Então agora é ficar de olho aqui no 0,0286, 0,0285, pode ativar uma compra aí em Raven, beleza? Deixa eu ver aqui, GTC, olha, GTC estão, shortaram ela, né? Olha quanta liquidez tem aqui, teve 15 mil dólares liquidados, tá? Essa é uma moeda que também costuma dar porradas para cima, é uma boa moeda para ficar de olho aí, tá? GTC, beleza? GTC, pode ser uma boa, mas ainda está com long short acima de 2, eu tenho interesse em moedas com long short abaixo de 1,5, tá? É meu interesse pessoal, 1,5 que são mais certos, tipo a LDO que eu falei aqui para vocês em live esses dias aí, antes de ontem, tá? Lina, Lina, não, deve até subir mais, Nier, não, Alice long short em 4, cara, não tem como entrar em Alice, é do jeito que tá, One inch, One inch e long short em 3 também não dá, a Rave, não, áudio, não, eu tenho duas formas de ver aqui, a primeira que eu sempre olho é o open interest com long short, o open interest tem que estar subindo, senão eu nem olho a moeda, tá? Tipo aqui, a ENT, a ENT, long short baixo, mesmo que o open interest não esteja alto, isso acaba levando ela a buscar liquidez aqui acima dos topos, então, ela pode vir aqui a 3,12, 3,13, 3,14, tá? Aí depois uma tomada de decisão, Rote não, YFI, YFI pode dar uma porradinha aí, tá? Porque ela tem subido aqui com long short aqui, ó, nesse topo aqui, então ela provavelmente vai vir buscar liquidez aqui em cima, tá? 7.580, 7.800 dólares, tá? YFI, LRC, não, Aave, Aave, o que me chama a atenção é o long short, tá? Vale a pena ficar de olho para o meu eventual aumento de interesse no futuro, deixa eu ver, Harmony One, Harmony One, não, bate, não, Origin Protocol, Origin Protocol, a gente tem um rompimento dessa linha de tendência de alta aqui, ó, Rain, tá travando, tá travando, tá travando, tá travando, deixa eu ver, Rain, cara, Rain começaram a abrir short aqui nela, cara, nessa região aqui, ó, isso me chama a atenção, tá? 1.87, não foi muita coisa, mas foi, tá? As pessoas abrindo short aqui nela, tá? Mas ainda não, deixa eu ver aqui, Ah, tá? MakerDAO, MakerDAO estão abrindo short nela, tá vendo? 1.7, Open Entry subindo, isso é algo bom, tá? Isso mostra que a gente pode ter uma consolidação nesse fundo aqui, se vier aqui, pode ter uma oportunidade. Certique, Não, não tá alto, RIF, tá alto ainda, Blue Zelle, não, deixa eu ver, deixa eu dar uma passada aqui, rápida aqui, Run, não, Bundy, não, Shiba, não, EOTX, não, End, End, é interessante ficar de olho, porque o long short dela, tá apenas 1.23, tá? Então se o Open Entry começar a subir aqui, começar a interesse nela, ela pode ir embora aí, tá? A End, ela tá muito tempo consolidada aqui, são várias horas, desde o dia 19, tá? São três dias aqui nessa região, long short baixo, tá? Se vier o Open Entry nela aumentando, ela dá uma porrada ali, vai lá pra 50 centavos, tá? API 3, não, Zen, não, Nel, Nel, estão shortando ela, isso pode favorecer uma subida, até romper esse topo aí, tá? Vale a pena ficar de olho em Nel, Gala, Gala, o que me chama atenção é muita consolidação, tá? Cara, ela tá muito tempo aqui, tá muito tempo, tá aqui desde o dia 9 de janeiro, cara, é muito tempo aqui, isso significa que ela tá criando uma estrutura de preço, e em breve, ela deve dar uma outra porrada aí pra cima, tá? Gala, beleza? Isso aqui parece, tá? Parece uma flâmula, parece, tá? Então se romper pra cima, pode dar muito bom, eu posso pegar daqui, desse topo aqui, ó, se romper pra cima, isso vai dar bom pra Gala, tá? Se Gala romper aqui essa região pra cima, ela vai lá pros 6 centavos, talvez até 8 centavos, tá? Gala, Anchor, Anchor também me chama atenção essa consolidação aqui, tá? Consolidações são boas, se romper aqui esse topo, ela pode ir lá pros 3 centavos, tá? Mati que não, Ape, Ape parece também, deixa eu botar numa hora que fica mais fácil de identificar, Ape também parece um triângulo simétrico ou uma flâmula, tá? Triângulo simétrico ou uma flâmula, um padrão de continuação aqui, porque tá com uma LTB, beleza? Então rompendo essa região aqui de 5,74, deve ir lá pros 6,50 ou acima, Ape, beleza? Ape. C.O.R. Não. Algorand. T.O.R. Zil. Não. Bitcoin Cash. Não. Dente. Não. HNT. Não. STMX. STMX, interessante ficar de olho, tem muita gente shortando nesse topo aqui, desde que ela bateu esse topo aqui de 0,054. Cara, tem muita gente shortando ela aqui, foi pra 1,66, tá? Vale a pena ficar de olho em STMX, não conheço o projeto, tô falando apenas de gráfico, ela pode dar uma porrada ir lá pros 6 centavos, tá? Deixa eu ver aqui, CHR. Não. Ketum. Não. Adacardano. Adacardano. Cara, tá neutro aqui, tá? Não tem uma certa confluência, que parece um canal sendo formado aqui. Deixa eu ver se eu tenho aqui o canal. Isso aqui parece um canal aqui, tá, pessoal? Parece um canalzinho aqui. Tá? Então, ela deve andar aí, canal de alta aqui no topo costuma ser um padrão de distribuição, tá? Toma cuidado aí. Polkadot. Não. Isto RJ. Não. ICX. ICX também estão shortando, tá? Ela pode dar uma pompada aí até romper esse topo aí, tá? Uni. Não. Doge. Não. MTL também tá interessante, tá? MTL também tá apontando uma alta aqui. Pelo menos aqui, vindo estopar essa galera aqui nos 94, 95 centavos, tá? Dusk. Não. CHZ. Não. Tezos. Não. Eu tô passando rápido aqui que é muita moeda, pessoal. Não dá pra ver uma por uma. XLN. Tô vendo as mais interessantes só. Bake. Não. BNB. BNB estão shortando ela também, tá? Pode ser que ela suba aí no curto prazo. cava. Não. Ont. Não. CVX. CVX, se entrar em interesse aqui, ou open interest aqui nela, tá? Pessoas que quiserem entrar no Futuros, principalmente em short, ela pode dar uma subida aí e fazer um pivô de alta aqui, tá? Vale a pena ficar de olho em CVX aí. Bell. Não. Ou mais igual. Não. LDO. LDO. Cara, LDO. Deu uma porrada aí. Quem pegou, pegou, né? Foi lá nos 2,56. Tá caindo em linha de tendência de baixa, tá? Isso é algo bom pra ela. Beleza? Aqui parece até um canalzinho aqui ou uma cunha aqui sendo formada, tá? Isso aqui é bom pra LDO. Se romper essa linha de tendência de baixa, ela pode até vir romper esse topo lá nos 2,60, 2,80, tá? Litecoin. Litecoin também tá com canal de baixa aqui. Isso é bom porque se romper pra cima, a gente pode ver Litecoin vindo acima aqui dos 92 dólares, tá? Isso é algo bom pra ele. Waves não. Rose não. Lich. Lich não. Yost não. Tô vendo só os interessantes, hein, pessoal? Coti. Coti tá interessante, tá? Tivemos algumas pessoas abrindo short aqui nessa região. Deixa eu ver o 4 horas aqui. 4 horas. É. Tá parecendo que pode existir uma acumulação aqui pra ela vir buscar o próximo ponto de liquidez aqui, ó. Nos 9 centavos, tá? Coti pode ir nos 9 centavos. Solana. Solana. Não. Fio. Não. EOS. Não. Arpa. Não. SNX. SNX, o que me chama atenção é o long short, tá? Tá em 1 agora nesse momento, tá? Então, se entrar interesse aqui, ela rompe isso aqui fácil. Vai lá pros 3 dólares, tá? Então, SNX dá pra colocar na lista aí de observação, tá? Agabar. Agabar gráfico dê uma hora. Cara, tá parecendo uma consolidação pra ir pra alta aqui, tá? Porque ela tá com uma linha de tendência de baixa aqui, ó. Tá? Eu vou traçar daqui deste topo aqui. Beleza? E ao mesmo tempo, ela tem essa região aqui. Então, tá com uma possível formação de cunha aqui. Se romper isso pra cima, ela deve voltar aqui pelo menos aqui nesse topo aqui, ó. Nessas regiões aqui, ó. Tá? Então, vale a pena ficar de olho na Agabar. C98. Não. Vichem, não. Atom. Atom tá com long, short e baixo. Então, enquanto ficar assim, né? Principalmente com interesse em short nela, ela vai ficar consolidando aqui, ó. Liquida pra cima, liquida pra baixo. Liquida pra cima, liquida pra baixo. E fica nisso. Essa consolidação que acontece, nada mais é do que liquida pra cima, liquida pra baixo. Liquida pra cima, liquida pra baixo. Liquida pra cima, liquida pra baixo. E assim vai. Até que ela dá uma porrada a favor da tendência, tá? ZRX. Não. Sandy. Sandy, tivemos alguns shorts aqui. Se continuar aumentando em reteste de topo aqui, ó. Ela rompe e vai embora, tá? Então, fica de olho aqui nos 83 centavos, tá? Se ela bate aqui e o interesse nela acaba subindo, ela pode até cair, mas ela rompe isso aqui, tá? Fica de olho nos 83 centavos de Sandy aí. Moneiro. Moneiro deve vir pra retestar os topos aqui, 180, talvez até ir nos 185 dólares, tá? Vale a pena ficar de olho. Ethereum. As pessoas começam a abrir long aqui. As pessoas abrindo long no Ethereum. Isso que não me deixa tão confortável aqui, tá? As pessoas abrindo long no topo de Ethereum. Isso é ruim. Axie Infinity. As pessoas continuam shortando. A moeda sobe e olha o Open Interest que começa a disparar. Então, Axie Infinity explode e o short canta, né? Canta, canta. Você quer saber se é um momento bom de você entrar numa moeda? Você bota o gráfico de 15 minutos. Certo? Isso aqui, pessoal, ninguém ensina essa porra pra vocês. Ninguém vai ensinar essa porra pra vocês, ó. Você viu essa subida aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Porra, será que eu entro? Será que eu não entro? O que aconteceu? Quando chegou no topo, você viu o quê? Cara, o long short caindo. Então, porra, se o long short tá caindo, cara, eu vou traçar um 0,38 Fibo. Aonde que veio aqui? Exatamente aqui, ó. 0,38 Fibo. E aí ela foi e deu uma outra pernada pra cima. Beleza, deu outra pernada pra cima. Começou a consolidar aqui, ó. Show de bola. O long short continuou no mesmo patamar e depois, né, começou a ficar ali, abaixo ali, começaram a shortar ela. Cara, 0,38 Fibo. Último fundo ao topo. Veio aqui no 0,5 esse aqui, ó. Tá? Mas daqui de baixo provavelmente foi 0,38. Aqui, ó. 0,38. E aí o mercado explode, tá? Então, porra, se continuar enxortando ela aqui, o que você vai fazer? Porra, dá pra pegar uma entrada aqui, ó, desse fundo aqui ao topo. 0,38 Fibo. Deixa corrigir. Agora, se continuar enxortando ela aqui, ela vai continuar subindo, pipocando, 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 pipocando. Aí depois ela vai começar a corrigir. 0,38 entrada, tá? Axie Infinity aí. Beleza? Continua enxortando ela. Você tá doido. XRP, não. LPT, não. TRX, não. Mesk. Tão abrindo long aqui em Mesk, tá? Mesk deve corrigir aqui um pouquinho mais. Deve voltar pros 3,15. Ou abaixa aí. DGB. DGB, não. KNC. KNC, uma hora. KNC. Não, Bitcoin. Não, RSSR. Não, são poucas as moedas que estão realmente interessantes pra long aí, tá? A TETA. TETA, tivemos até alguns shorts aqui nela, tá? Mas nada tão expressivo, então não. CLAY também, não. Enrold, Enrold, não. Mana. Mana também, não. Nada tão expressivo. A única que tá, assim, bonita pra fazer algumas operações é a Axie Infinity, tá? De todas que eu vi aqui, a que tá bonita pra uma operação é a Axie Infinity. Beleza? Gráfico de 15 minutos. Ou, ah, eu quero operar numa hora. Beleza. Dá pra você pegar aí do último fundo ao topo. Retração 0,38 FIBO. Ninguém vai ensinar isso pra vocês. Ninguém vai ensinar isso pra vocês, pessoal. Ninguém, 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 ninguém. Tá? Olha o tanto de liquidez que teve aqui, ó. Foi 389 mil dólares, pessoal. É muita coisa, tá? Começou a corrigir. Continuaram shortando ela aqui. Pau na máquina. Na 0,38 FIBO. Deixe fundo aqui ao topo. 0,38 FIBO. Pasa-se a entrada. Beleza? Se o FED não aumentar a taxa de juros de novo, o Bitcoin bate 30 mil em 15 dias. Não acha, Samuqueira? Eu acho que se o FED... Eu acho que se o FED aumentar até 25 pontos base, o Bitcoin deve andar de lado ou subir, cara. O Bitcoin só vai cair se o FED aumentar acima de 25 pontos base. Na minha opinião, o Bitcoin vai pra 25 mil dólares. Se ele conseguir se manter acima, ele pode ir pra 28, tá? Por que tu não olho o gráfico do Bitcoin na Binance ao invés da Bitstamp? Tu não olho o gráfico do Bitcoin na Bitstamp, eu olho ele no index. O indexado é o gráfico todo do Bitcoin desde sua criação, que é esse BTCUSD aqui. Desde a criação do Bitcoin. Eu tenho que tomar como base todo o gráfico. E a Binance não tem todo esse gráfico aqui, que vem de 2009, tá? A Binance só tem o gráfico a partir de 2017. Então, porra, são nove anos de gráfico aí, oito anos de gráfico pra trás que a gente deixa de ter por conta desse gráfico aqui da Binance, tá? Então, eu preciso de um gráfico mais sólido, mais antigo. Então, eu uso esse daqui. Mas ele não é da Bitstamp. Show de bola. Depois eu vejo lá, tá? Você nunca dá uma olhada no RSC semanal. Quando cruza pra cima, geralmente entra em tendência de alta. Sim, é verdade. Aliás, o Bitcoin até no mensal, ele tá rompendo pra cima. Até no mensal. Mas isso já aconteceu aqui também, ó. Tá? Só que tem muita gente que acaba interpretando o RSC errado, pessoal. Tá? Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, né? Como assim, Samuca? Quando a gente tem... Presta atenção. Quando a gente tem o RSC fazendo topos maiores que o topo anterior, só que com topos menores no gráfico, cara, isso é uma divergência bullish, pessoal. Então, eu tô vendo uma divergência bullish aqui no Bitcoin, tá? Pelo RSC mensal e pelo RSC semanal também. Eu já falei sobre isso alguns dias atrás, tá? Só que ele tá chegando em nível sobrecomprado. Então, por mais que ele suba aqui um pouco mais, eu não tenho tanto interesse de entrar agora no Bitcoin. Certo? Eu lucrei, surfei algumas altas aí. Alavancado dez vezes, mas, cara, eu comprei três moedas de hold apenas, que são moedas que têm market cap irrisório, sabe? Vinte milhões, trinta milhões, são projetos que eu acredito. Agora, acho que tem um bilhão, dois, três. Cara, eu não comprei nada. Eu tô fazendo operações alavancadas aí, sem remorso nenhum. Na Ocean, na FET, na Phantom, na Tezos, sabe? Eu tô fazendo operações nessas moedas aí. Então, meu interesse agora é pegar um nível de sobrevenda ou um pullback aqui, pessoal. Porque esse pullback, ele vai acontecer. Cedo ou tarde, esse pullback vai acontecer, tá? Então, eu não tenho tanta pressa, porque eu sei que uma hora ou outra, ele vai voltar aqui. Pra mim, ele pode andar de lado aqui, três, quatro, cinco semanas. E voltar, quando ele voltar aqui, ele vai voltar aqui pra buscar esse fundo aqui. E, possivelmente, vamos ver se vai ser um fundo, se não vai, tá? Mas, fato é que vai voltar pra buscar essa região aqui, pessoal. Isso é um fato, tá? Isso é um fato. Isso é um fato, pessoal, tá? Arromanão, tá bom de entrar no curto prazo? Cara, sinceramente, eu esperaria um pullback aqui. Ele vai acontecer cedo ou tarde. Esse pullback aqui, ó. Aqui, 0013, 0012, tá? Ele vai acontecer cedo ou tarde. Bota no gráfico diário. Quer dizer, cara, não fez pullback, cara. É natural do mercado andar um pouco e tal. Daqui a pouco ele volta e faz um pullback aqui embaixo. Tá? É batata, batata, batata. Ou no próximo nível de sobrevenda do gráfico diário, você compra tudo que você quiser. Entendeu? Aqui mesmo, ó. Olha isso aqui, ó. Em 2019. Olha como é que foi a mesma coisa, ó. Pega aqui, ó. Aqui a gente tem dois viés, né? Essa LTB aqui e essa daqui. Tá? Então, por essa LTB aqui, que eu vou botar aqui de amarela. A Harmony One, ela teria que voltar aqui pelo menos para 0014, abaixo de 0015. Beleza? Isso aconteceu aqui, ó. Tá? A Harmony One faz essa LTB, vai para baixo, estoura a tampa e depois ela faz um pullback aqui, ó. E aí consolida e vai embora, tá? Foi a mesma coisa aqui, ó. Fez uma LTB, vai para baixo, pode até estourar a tampa. Daqui a pouco ela volta aqui, consolida e vai embora, tá? Vamos ver. Vamos acompanhar aí, tá, pessoal? Vamos acompanhar aí. Olha a Raven no curto prazo, nos 15 minutos. Então, a Raven rompeu aqui, né? Se a gente for pegar essa... A gente pode considerar que esses dois topos aqui, ó. Ela rompeu aqui, fez um pullback e está andando de lado. Deixa eu ver os 5 minutos aqui dela. 5 minutos, está com a cara de uma flâmulazinha aqui, tá? Um triângulo simétrico. Se romper para cima, que já está querendo romper, ela vai subir mais, tá? Aí ela deve vir aqui para esse outro topo aqui, ó. 0029, 00295, 0030, tá? Aqui por cima, aqui. Samuca, Microsoft, Amazon, Apple pode afundar o S&P 500 com os balanços. Você acha que o Bitcoin pode romper fortes os últimos suportes? Cara, eu só acho que o Bitcoin vai romper, de fato, verdadeiramente, se o S&P romper para cima, cara, tá? A grande pergunta é, será que o S&P vai romper para cima, pessoal? Será que vai? Essa semana aí, agora, né? Hoje é domingo. Essa semana agora é a semana mais importante para os mercados. Vai ter divulgação da Amazon. A Apple, acho que é dia 27. Se não me falha a memória, 27 ou 25. A Microsoft, acho que é dia 24. Então, essa semana é a principal para a gente saber a definição dos mercados. Então, cara, não custa nada esperar, saber o que vai acontecer, entendeu? Samuca, uma de produção muito criminosa. Axie Infinity roubando o dinheiro da galera. Axie Infinity, ó. Tá vendo? É o que eu tô falando. A galera tá shortando ela. Cara, ela vai embora. Não adianta. Não queira shortar Axie Infinity. Já falei isso pra vocês, tá? Moedas que estão shortando, cara, as baleias vão jogar pra cima. Não adianta. Não queira shortar Axie Infinity, tá? Isso eu falo pra vocês. Tem muita gente que... Porra, cara, eu sou amigo de vocês, cara. Quando você começa a entender sobre busca de liquidez, cara, não adianta. Não adianta. Aqui até bugou aqui, tá? Não adianta. Estão shortando Axie Infinity. Olha só quanto de liquidação aqui, cara. 647 mil dólares contra 389. Só nos últimos 30 minutos, cara, foi mais de 1 milhão de dólares aí liquidados em Axie Infinity. Tá ligado? Então, não faz... Olha essa vela aqui de venda, cara. Olha o tanto de gente que shortou aqui, ó. O mercado empurrou pra cima, liquidando logo em seguida. Tá ligado? Então, não queira shortar Axie Infinity. Não shorte Axie Infinity. E você vai tomar na rabeta. Tá? Tô falando, sou amigo de vocês, hein, porra. Deixa eu ver aqui o long short dela. Tá bugando essa porra aqui. Deixa eu botar aqui o long short... Long short ratio. Tá bugando aqui. Tá até bugando. Deixa eu... Vou ver na Binance aqui. Essa está bosta aqui. Pera aí. Pera aí. Deixa eu botar aqui o... Long short ratio balance. Primeiro link. Axie Infinity. Open interest subindo. Tá? Long short. Um ponto... Opa, cacimba. Pera aí. Open interest subindo. Long short ratio. Que é esse aqui de baixo aqui. Tá? Agora subindo. Deixa eu ver no gráfico de uma hora. No gráfico de uma hora caindo. Tá, ó. Tá vendo? As pessoas estão shortando Axie Infinity. Tá? Estão shortando. Então, open interest subindo. Contratos futuros sendo abertos. Com o long short caindo. As pessoas estão shortando Axie Infinity. Então, vai na minha. Não short Axie Infinity. Você vai se foder. Tá? Corrário falou que está shortando Axie Infinity. É isso aí. Bom, pessoal. Sabam que tem algum indicador ou alguns conjuntos indicadores que eu pertenho? Pessoal, deixa eu ver meu filho aqui que está chorando rapidinho. Se vocês aguardarem aí, eu estou voltando em dois minutinhos. Só vou fazer uma madeira para ele aqui, tá? Pera aí. Eu vou tirar a imagem aqui rapidinho. Eu já volto. Pera aí, pera aí. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto